Muito bom fazer parte da história, pessoal. Por exemplo, essa partida entre Botafogo e Amazonas é histórica. Primeiro, é histórica por se tratar do primeiro confronto entre as duas equipes. E é histórica também porque a Onça é a primeira vitória fora de casa da história do clube na Série B. É um time recém-criado que já vem fazendo tanta história no nosso futebol brasileiro. Então é uma honra fazer parte de cada momento que vem sendo escrito pelo time do Amazonas. Queria agradecer a cada torcedor do time do Amazonas que sempre acompanha o nosso trabalho. Então, muito obrigado e parabéns para o time do Amazonas. Agora, sem enrolação, vamos falar sobre o jogo em São Paulo. Um jogo muito importante, um jogo em que o Amazonas conseguiu uma grande vitória para o time que quer galgar novos cenários, quem sabe, nessa Série B. Claro que pezinhos no chão, nós sabemos que é um passo de cada vez. O primeiro objetivo é buscar com certeza os 45 pontos, até porque é a primeira vez do time na Série B. E depois que chegou aos 45 pontos, buscamos outros objetivos. Então, pessoal, antes de falarmos desse jogo, eu queria pedir para você deixar a sua curtida no nosso material, se inscrever aqui no nosso canal e também ativar o sininho para ficar por dentro dos nossos conteúdos diários. Então, vamos falar um pouco desse jogo e a importância dele na trajetória do Amazonas aqui nessa Série B. Aos poucos o Amazonas vai se encontrando na Série B, virando a chave, mostrando que é capaz e essa primeira vitória fora de casa vai sim representar muito nessa trajetória do clube. Vamos ver como que o time entrou em campo aqui para essa partida contra o Botafogo. Lembrando que o Botafogo vem de um ótimo recorte aí na Série B. Apesar de ter perdido a última partida e perdeu agora para o Amazonas, o time vem de uma ascensão na Série B. Primeiro começou afundado lá na zona do rebaixamento. De repente, né, emplacou aí cinco partidas sem saber o que era ser derrotado. Dentre essas aí, quatro vitórias consecutivas. Aí depois empatou, agora perdeu e perdeu. Mas o time do Botafogo vem sim de uma ascensão. E aí pegou o Amazonas dentro de casa. Era favorito, com certeza, mas a onça-pintada mostrou o contrário. O time do Amazonas entrou em campo com o Marcos Miranda, que é o marcão, né? Inclusive, nós vamos falar sobre ele aqui. Vou mostrar alguns lances para vocês. Então fique comigo aí durante todo o vídeo. Nós vamos ver aqui alguns lances juntos, tá? Dessa partida, para a gente contextualizar para vocês como que foi esse jogo. Então foi o marcão no gol, o Pará na direita, o Renan Castro na esquerda, o Alvarino e o Miranda na zaga, o Jiménez no meio campo, Cauã Barros no meio campo, Diego Torres fazendo a criação na ponta direita, Matheus Serafim na ponta esquerda, o Enio. E aí, no ataque, voltamos a ver aí o Sassá, né? O Jô estava sendo titular, só que o Jô deu um probleminha muscular. Ele está fora da equipe, né? Está no departamento médico. E aí a gente vê o Sassá aparecendo novamente no ataque do time do Amazonas. Nós vimos um time do Amazonas que logo ali, aos 20 minutos, né? Achou ali um gol, uma cobrança de escanteio do Diego Torres. Achou não, né? A bola parada, Diego Torres cobrou e o Cauã Barros foi lá e fez o gol. Nós vamos ver esse gol aqui já já, juntinhos. E aí depois, no primeiro tempo, teve pênalti para o time do Botafogo. O Alexandro sofreu o pênalti e ele mesmo foi para a cobrança. E aí, adivinha o Marcão, que estava numa noite assim... O Marcão estava numa noite muito inspirada, gente. O Marcão foi lá e defendeu o pênalti. Mais do que defender o pênalti, o Amazonas, assim que fez o gol, o time deu uma baixada nas linhas, né? Fazendo com que o Botafogo ficasse em cima ali. Inclusive, é um alerta, né? Aí para o Rafael Lacerda aí, que o time está baixando muito as linhas quando faz o gol. Toda vez que o time está à frente do placar, baixa as linhas. Custou o empate, né? Em partidas anteriores. E nessa conseguiu segurar o resultado. Mas é ruim, né? Acaba que toma uma pressão. O time precisa continuar jogando igual estava, né? Tenta manter as linhas ali. Prepara o físico do time, não deve estar ruim. Então, só trabalhar o emocional dos atletas. Mas eu sei que tem a ver também com a ansiedade, né? De conquistar aí a primeira vitória fora de casa. Mas aí toma um risco danado. Só que aí o Marcão estava numa noite, assim, inspiradíssima. E aí o Marcão, além de ter defendido o pênalti, o Marcão fez, assim, grandes defesas nesse jogo de hoje. Vamos ver juntos aí um pouquinho do que foi esse duelo. Ó, pessoal. Logo aos 20 minutos aí, ó. Após o passe de Diego Torres, né? Foi lá e o Cauã Barros marcou para o time do Amazonas. E assim, Diego Torres na bola parada, né? É incontestável. Olha lá. Olha que efeito que a bola pega. Um jeitinho ali pro Cauã só subir e meter lá pra dentro da rede, ó. Sem chance, né? Sem chance pro goleirão ali do Botafogo, né? Belo gol que colocou a onça na frente no placar. E aí, aos 33 minutos, Alexandre, ó. O Alexandre ia parar lá dentro do gol. Joga muita bola, Alexandre. Sofreu esse pênalti. Ó, Renan Castro. Renan Castro fez o pênalti ali no Alexandre. Não foi expulso, tá, pessoal? Ó, apertou a amarela. Ele ia parar lá dentro do gol mesmo, Alexandre. Se não parasse ele ali, ó. Aí o Marcão concentrado. Alexandre contra Marcão. E aí, se liga. Marcão foi buscar. Um chute meia altura, mas e daí, né? Marcão foi lá, ó. Aí, tuf, se consagrou pegando o penal. E olha que o Alexandre é bola, hein? Só que ele não bateu tão bem. E o Marcão tava muito bem na partida. E aí, é o que eu falo. O time do Botafogo muito em cima, né? Do time do Amazonas. O time dá uma esfriada, ó. Isso aí é o segundo tempo. Segundo tempo, gente. Praticamente depois que o Amazonas fez gol, ele não atacou mais, tá? Aí ficou um ataque contra a defesa. O Botafogo fazendo uma blitz intensa ali. Não tão intensa não, mas o Botafogo fazendo as subidas perigosas. E o Marcão, olha só. Marcão defendendo, tá? O Marcão fez assim. Foi uma grande noite do goleiro Marcão. Se eu tiver que dar um destaque aqui dessa partida, né? Eu vou dar esse destaque pro goleiro Marcão pela partida que fez. Parabéns ao goleiro Marcão. Eu fui um dos que já peguei no pé do Marcão em algumas falhas que ele já cometeu por aí. Mas a verdade é que ele vem se consolidando. Cada vez mais. Tem alguns vacílios, igual aquela bola que vocês viram ali que ele foi subir e tal. Mas tá engrenando. Tá engrenando e começa a dar aí resultado. Acho que um time sempre começa de um bom goleiro, né? E com o Edson Mardin, infelizmente, não tava tendo essa segurança ali atrás. Apesar de que o Mardin fez uma boa Série C. Mas na Série B não tava indo bem. E agora o Marcão vem aí comandando o gol do time do Amazonas. Essa vitória de 1x0 se manteve no placar. Deu certo. O time do Amazonas conquistou a sua primeira vitória fora de casa. Vamos ver como que ficou a tabela de classificação. Pra gente dar uma analisada aqui. O que dá pra Onça fazer aí nas próximas partidas. E vamos ver também as próximas três partidas do Amazonas. E o que dá, né? Quem sabe aí pra sonhar com algo mais. Tá numa posição estratégica, né? Vamos ver juntos aqui, ó. O time do Amazonas, apesar de estar perto ali da zona do rebaixamento, né? Ele tá numa posição estratégica. 19 pontos, né? Mais uma vitória ali, por exemplo. Coloca na faixa acima dos 20 pontos. Que é aquela faixa interessante. Que aproxima do G4. É uma Série B. Que a pontuação de corte tá baixa. Então, até o momento, a pontuação de corte está diminuindo em relação ao anterior, por exemplo. A não ser que os times comecem a deslanchar. Então, a vitória do Amazonas nas próximas partidas pode colocar o time em um outro cenário. Mas, igual eu falei pra vocês no começo do vídeo. Acho que o primeiro objetivo do Amazonas precisa ser os 45 pontos. Se reforçar bem. Principalmente a zaga do Amazonas. A gente ainda vê aí algumas deficiências, né? Alguns buracos. Como a jogada aí do Alexandro. Que teve que ser cometido o pênalti. Então, pé no chão. Vamos ver aí os reforços. Talvez eu reforçaria aí com os zagas mais experientes e tal. Pra fazer aí, sim, uma boa reta final de Série B. Até porque, nessa janela agora, que os times começam a ir forte para o mercado. Justamente pra tentar buscar algo mais. Os próximos adversários do Amazonas, né? Então, ó. O Amazonas, na próxima rodada. Na rodada 16, né? O time pega o América Mineiro. Vai até Belo Horizonte, lá no Independência. Confronto, assim, dificílimo, né? O América é favorito. Mas o bom do futebol é isso, né? Futebol é tudo igual depois que entra dentro de campo, né? Então, se o time não errar, né? Pode ser que aconteça, sim, um resultado aí para o Amazonas. Quem sabe? E aí, depois, na 17ª rodada, nós temos o Amazonas contra o Guarani, lá no Carlos Amite. E lá na 18ª rodada, nós temos o Goiás contra o Amazonas na Serrinha. Também, adversário muito difícil para o time do Amazonas. Então, igual eu falei, um passo de cada vez. E aí, vai vendo o que dá para somar. Mas esse jogo foi um jogo muito importante. Essa vitória fora de casa precisava vir, né, Amazonas? E ela acabou chegando num momento muito ideal ali para o time dar aquela distanciada do Z4. Fazendo aquela famosa oxigenação, clima mais positivo. Tirando um pouco da pressão, né, ali do dia a dia do time que possa trabalhar agora mais tranquilo para o próximo jogo que vai acontecer em Belo Horizonte contra o time do América. Então, pessoal, é isso. Parabéns para o time do Amazonas. Você é torcedor do Amazonas e está aí assistindo o nosso vídeo. Não deixe aí de curtir o nosso material, se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho para estar por dentro de todos os nossos conteúdos. Porque se você estava à procura de um canal que fala sobre a Série B, você acabou de encontrar. Eu me chamo Fernando Bastos e eu falo aqui do Tabela 1. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo.